O que é que você acha desse lugar? Esse lugar é lindo? Cuidado, aí tá amor? O que é que você acha desse lugar? Oi amor! Cadê o peixe mãe? Os peixes? Sim Estão lá dentro da água Vamos ver, tem um peixinho aqui Oi Vamos ver E aí o peixinho vai rodando, tá lá e pode voltar no mar É mamãe Papai foi pegar peixe lá no outro rio Claro que tem peixe, mas é pouquinho peixe né mamãe? Sim Vou ver se o peixe fica lá e pode desce Você vai pescar mais papai não? Sim Sim Tu sabe pescar? Sim Como é que pesca? Me diga como é Eu pego uma natadinha Olha pra mamãe pra falar Só precisa pescar Só precisa pescar A rede? Sim E como é que joga? Assim, brinco do lombar e eu não sabe nadar Tu não sabe nadar Sim Eu não gosto de eu nem arrede Bora mamãe, desce Ai, vamos ver o peixinho Mas eles estão dormindo, ó Só dá pra ver eles debaixo da água, tá vendo? Eu não tô vendo não o peixe Vamos descer? Joga, mamãe Joga, mamãe Ah, não jogou Vamos tirar a outra Caiu? Caiu Joga outra, amor Vamos jogar Que tal é essa? Joga Eita Vem mais pra cá, tá amor? Tá Aqui, nós vamos jogar Joga Ei Cadê os peixes que não saem pra fora, mamãe? Ele tá dormindo Ele tá dormindo? Sim, todo ele tá dormindo Foi um passarinho, é mamãe? Vô passarinho, vô passarinho Tchau 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 Obrigado.